Na pista com DJ Marcos Tadeu, entre e fique à vontade. Na pista com DJ Marcos Tadeu Na pista com DJ Marcos Tadeu Na pista com DJ Marcos Tadeu, entre e fique à vontade. Na pista com DJ Marcos Tadeu Na pista com DJ Marcos Tadeu Se inscreva. 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 Vontade. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai com ele pau, vai com ele pau Agora, vai Na pista com DJ Marcos Dadeu Entre e fique à vontade Na pista com DJ Marcos Dadeu Entre e fique à vontade